O Nabo Gigante Há muito, muito tempo atrás, havia um velhinho e uma velhinha que viviam juntos numa velha casinha que tinha um grande quintal com muitas flores e onde cultivavam os seus deliciosos legumes. Um velhinho e a velhinha tinham seis canários amarelos, cinco patos brancos, quatro galinhas sarapintadas, três gatos pretos, dois porcos barrigudos, e uma grande vaca castanha. Numa bela manhã de março, a velhinha à janela cheirou o ar perfumado da primavera e disse Está na altura de semearmos os legumes. E lá foram eles, o velhinho e a velhinha, para o quintal. Cavaram a terra para ficar fofinha e poder receber as sementes. Depois, começaram a semear. Semearam. Ervilhas. Semearam. Cenouras. Semearam. Batatas. Batatas. Semearam. Batatas. 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 E, por último, semearam nabos. No final do dia, muito satisfeitos com o seu trabalho, foram para casa, jantaram e foram dormir. Naquela noite choveu. A chuva ia ajudar as sementes a crescer e a produzir ótimos e supulentos vegetais. Os dias e as noites foram passando. A primavera chegou ao fim e o sol de verão fez os legumes ficarem maduros. Estava, finalmente, na altura de colher os legumes. O velhinho e a velhinha colheram as verdes ervilhas. As cenouras grandes e vistosas. As batatas redondas e abundantes. As suculentas couves. E os nabos. Bem, os nabos nem todos. No fim, só sobrava um nabo. Parecia ser muito grande. De facto, parecia gigante. Era tão grande, tão grande, que o velhinho e a velhinha, já cansados, decidiram deixá-lo para ser colhido no dia seguinte. No dia seguinte, o velhinho, à janela, olhou para o quintal e para o enorme nabo e disse Está na altura de colhermos aquele nabo. E lá foi ele para o jardim. E lá foi ele para o jardim. O velhinho puxou e içou e sacudiu e puxou com mais força. Mas o nabo não se mexeu. O velhinho chamou a velhinha. A velhinha pôs os braços à volta da cintura do velhinho. Os dois puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava sem se mexer. Então, a velhinha chamou a grande vaca castanha. O velhinho, a velhinha e a grande vaca castanha puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, o velhinho chamou os dois porcos barrigudos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha e os dois porcos barrigudos puxaram e içaram e sacudiram. E puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha chamou os três gatos pretos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois porcos barrigudos e os três gatos pretos puxaram e içaram e sacudiram. E puxaram com mais força. E puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, o velhinho chamou as quatro galinhas sarapintadas. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois porcos barrigudos, os três gatos pretos e as quatro galinhas sarapintadas puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, a velhinha chamou os cinco patos brancos. O velhinho, a velhinha e a grande vaca castanha, os dois porcos barrigudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas e os cinco patos brancos puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. Então, o velhinho desesperado chamou os seis canários amarelos. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois porcos barrigudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas, os cinco patos brancos e os seis canários amarelos puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força. Mas o nabo continuava a não se mexer. O velhinho coçou a cabeça. A velhinha coçou o queixo. Precisavam de mais ajuda. Então, a velhinha teve uma ideia. Foi até à cozinha e pôs um pedaço de queijo junto a um pequeno buraquinho na parede. Não tardou que um ratinho esfomeado deitasse a cabeça de fora do seu buraco. Rapidamente, a velhinha apanhou o rato e levou-o para o quintal. O velhinho, a velhinha, a grande vaca castanha, os dois porcos barrigudos, os três gatos pretos, as quatro galinhas sarapintadas, os cinco patos brancos, os seis canários amarelos e o ratinho puxaram e içaram e sacudiram e puxaram com mais força. E o nabo gigante saiu a voar de dentro da terra e todos caíram para trás. Os canários caíram por cima do rato. Os patos caíram por cima dos canários. As galinhas caíram por cima dos patos. Os gatos caíram por cima das galinhas. Os porcos caíram por cima dos gatos. A vaca caiu por cima dos porcos. A velhinha caiu por cima da vaca. E o velhinho caiu por cima da velhinha. Todos caíram no chão e riram. Naquela noite, o velhinho e a velhinha fizeram uma enorme panela de sopa de nabo. Todos comeram até se fartarem. E, sabes uma coisa? O ratinho desfomeado foi o que comeu mais. E, com pózinhos de perlimpim. Esta história sobre um nabo muito grande e muito teimoso chegou ao fim. Tchau. Tchau.